Existe um tipo de caso, né, que eu já vi muito as minhas escritas e alunas passarem, que é quando elas conhecem um homem, às vezes em um momento da vida delas, por exemplo, no verão foram viajar e aí estavam em grupo, e aí começou a rolar um romance com um colega do grupo, ou ela conheceu um cara que mora longe dela e este cara pareceu que gostou dela. Às vezes a briga, às vezes a ciúme, mas a grande questão é o seguinte, esse cara, ele fala com você e ao mesmo tempo some de vez em quando. Às vezes ele posta fotos saindo com o pessoal e tem muita mulher junto, e aí você fica, poxa, ele tá pegando alguma delas, então tá me enrolando, e às vezes você quer brigar com o cara, calma, calma que eu vou te explicar uma das coisas que vai revelar muito se esse cara realmente gosta de você, ou ele tá usando você como meios, né, de ter benefício sexual próprio, ou muitas vezes te usando pra atrair outras mulheres. Porque a grande questão é que mulher não entende, mas quando uma mulher, ela tá muito à disposição do homem, tem homem que usa essa mulher pra atrair outra mulher. Por quê? Porque você é a mulher que ele vai usar pra causar ciúme na outra, ou mostrar que ele é pegador, que ele é conquistador, que ele pode estar com uma mulher melhor do que ela. E mulher, amiga, mulher é foda. Mulher quando percebe que o homem tá com outra melhor do que ela, ela tende a ficar atraída. Mas você diga que não, mas você muitas vezes não consegue, porque muitas mulheres que estão solteiras hoje e não estão gostando de ninguém, elas sempre vão pensar da forma lógica. Não, se eu ver o cara fazendo isso, eu mando ele pastar. Mas quando você tá afim do cara, tudo vai por água abaixo. Você não consegue se desvencilhar desse filho da mãe. Então deixa eu te explicar uma coisa. Se o cara mora longe, ok? E de repente, ali na conversa e tal, ou briga ou não briga, você vê que ele de repente, num dia qualquer, parou de falar com você, ele posta que tá indo pra tua cidade, só que ele não te avisou. Ele pareceu maravilhoso, mas ele não te avisou. O que significa isso? Quando o cara, ele está indo pra cidade da mulher e não avisa ela, e aí chega lá, depois de uns dois, três dias, ele chama ela pra conversar, significa que ele estava indo pra lá, ele marcou outros rolês, ele marcou, talvez, de sair com outras pessoas, ou até ficar com outras mulheres. E quando ele tá prestes a ir embora, ele quer o quê? Ele quer garantir que você ainda vai estar disponível pra ele, quando ele voltar sempre. Ou mesmo que ele esteja lá, ele tem que garantir que uma mulher lá, sempre tá disponível pra ele. E como é que o homem faz isso? Saindo com ela em um dos dias. Porque o homem que gosta da mulher, ele dá prioridade pra ela, ela é a prioridade número um quando ele chega na cidade. Anota isso. O homem, eu já me relacionei à distância. Quando o homem vai pra cidade da mulher, ele já avisa ela antes. Tô indo pra outra cidade amanhã, então ele quer ver ela. Ele já marca com antecedência, pra não marcar mais nada com ninguém. Quando ele marca, durante o período que ele está lá, amiga, é porque ele já marcou outros rolês, e você foi deixada por último. Por quê? Porque você é só uma mulher que ele quer garantir em outra cidade. Todo homem que viaja muito, tá? Homens que viajam muito, eles fazem o quê? Eles começam a se relacionar com uma mulher em cada estado. Pra ter um contatinho em cada estado. Vai por mim. Eu já conheci muitos homens fazendo isso. Tem um contatinho lá, tem um contatinho lá. E você? Acha que você é especial. Porque sempre que ele vai à tua cidade, ele te vê. Mas não é assim. O homem, quando quer ver a mulher, lembre-se, ele vai sempre colocá-la como prioridade. Ele vai querer que você vá pra cidade dele, e ele vá pra sua cidade. E é num período curto de tempo. Se demora muito, dois, três meses, é porque ele realmente não planejou. O homem, quando ele tá gostando da mulher, ele acabou de te ver, ele volta pra cidade dele, ele já quer planejar ou você ir pra lá, ou ele vir pra cá. Ele já começa a planejar uma nova viagem pra te ver. Se ele não planeja, ele tá dois, três, quatro meses sem falar contigo, ou ele tá falando contigo, mas ele não planejou numa viagem, esquece. Ele quer tudo na mão. Quando, de repente, ele tiver vontade, ou pintar alguma oportunidade de ir pra perto da tua cidade, aí ele vai te chamar. Porque ele quer o quê? Furumfá. Porque tem uma mulher dele lá que tá disponível. Entende? Eu tô aqui, amiga, pra abrir os teus olhos, assim como os olhos de muitas mulheres. Toda vez eu chego aqui no canal e falo uma estratégia suja dos homens. Aliás, lá no meu outro, na minha outra rede social, que você sabe qual é, tá? Eu faço lives quase todos os dias. Agora eu tô numa época de mudança, mas eu sempre faço lives respondendo dúvidas de escritas, explicando ao vivo como fazer pro homem correr atrás, como fazer pro homem voltar a procurar, assumir, como não ser feita de trouxa por homem. Se você não me segue ainda lá, segue. Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo, é arroba Diego Muda Vidas. Segue lá na outra rede social, é só apertar no link que tá na descrição do vídeo, olha aí nos comentários que você vai dizer se é direcionada pra lá. E lá sim você pode me fazer pergunta. Porque eu respondo no direct, eu respondo nos stories. Então vá lá na minha outra rede social, se quiser acompanhar mais dicas que não estão aqui e também que eu possa te ajudar através das minhas dicas lá. E me faça pergunta na caixinha de perguntas lá, vai ser bem-vinda, tá bom? Que espero lá dentro. Um beijo. E até lá dentro do... Não posso falar o nome aqui. Tchau. 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 Obrigado.